salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou trazer para vocês um vídeo de uma coisa que eu tava precisando fazer até vou usar amanhã mas eu testei ontem mas enfim é o droid cam tá o que que a gente vai fazer hoje é usar nosso smartphone como uma webcam é a ideia de usar smartphone é para poder melhorar a qualidade visto que algumas webcams aí mesmo de notebooks bons e tudo mais costuma não ser tão boas né por mais que eu te falem que ali a sua câmera é 720p ela é HD e tudo mais não fica legal parece que fica muito granulado a imagem fica ruim esquisita né a gente tem uma ótima câmera nos nossos bolsos nos nossos telefones a gente pode usar ela usando esse aplicativo aqui tá para a gente usar ele vocês estão vendo aqui que tem para o Windows e Linux tá eu vou passar rapidinho pelo Windows aqui embora eu vou mostrar como você faz no Linux que para variar eu tô usando o meu Debian né e também temos aí uma configuração para fazer no celular não é só baixar o aplicativo no celular mas é bem fácil de se fazer não tem que ter root não tem que ter nada demais beleza é vou mostrar como é que faz a parte do controle primeiro depois eu mostro o celular e mostro os testes e comparações para vocês tá então vamos lá primeira coisa para o Windows vou entrar aqui rapidinho só para mostrar e comentar para vocês alguma coisa só baixar a versão no aplicativo vocês querem vejam que aqui tem uma diferença para o de aplicativo para os que tem suporte para o iOS né para iPhone iPad será aí mais o que que pode usar e aqui só para Android eu vou ser bem sincero para vocês embora eu via de regra aconselhe vocês usarem por exemplo já essa versão aqui que é mais completo tudo mais nesse caso eu ficaria só com Android se você for usar Android tá é por questão de drivers etc tá pode gerar menos conflitos por acaso gerar conflito pode gerar menos conflito segunda coisa ele fala que aqueles aplicativos do Windows Store né a Skype etc não funciona então naquela versão metro né que vem lá acho que esse que vem no Vista quando começou a usar esse nome mas enfim essas versões então não funciona tem esse aplicativo normal que você vai lá para usar baixo executável será você mesmo né e a segunda coisa é fechar tudo que vocês quiserem usar fecha os programas vai lá embaixo no íconezinho aqui perto do relógio fecha ele daí você instala o esse executável aqui né E aí você reabre os programas para poder usar caso não funcione reiniciar o computador que pode ajudar também o Windows tem essa questão e aqui ele comenta sobre ter mais de uma fonte Android can lá que pode ser para melhor compatibilidade tal usa que você achar melhor não tem diferença entre elas não tá ele fala que uma que tem um como se fosse uma saída de uma tela azul a outra para laranja mas enfim eu não sei o que é isso não faço nem ideia é só que ele comenta para vocês vocês usarem o que tiver melhor para vocês beleza bom é só baixar e instalar eu não sei se tem nenhum segredo sinceramente eu vou ficar sabendo porque eu não vou usar no Windows pelo menos por enquanto caso eu realmente precisar no Windows alguma vez eu sei lá para jogo etc eu venho e faço vídeo para vocês porque hoje nós vamos focar no Linux né vou vir aqui para o Linux então fazer um install eu não fiz antes ainda deixa eu voltar aqui esse update webcam resolution né não atualizei resolução eu acho a resolução mais ou menos legal a gente tem que lembrar um detalhe quando você coloca uma resolução muito alta você tem que ter já internet muito melhor para aquela quantidade de dados subir no caso de um streaming né se você estiver gravando só não mas o caso do streaming sim então ainda não passei por isso porque eu quero testar sem essa resolução melhorada como dizer eles aqui só com essa relação e caso eu vejo necessário eu vejo que foi realmente muito bem eu poderia testar eu faço esse update aqui se bem que eu não tô seguro ainda de que eu vá fazer ou não bom então vamos instalar aqui é bem simples é bem fácil tá ele é falar para vocês usar é vocês terem certeza que as dependências estão instaladas que seriam né o gcc o make o Linux headers a bom é só você instalar se for no caso do nosso débio aqui um apt-get install e cada um desses aqui ou essa linha inteira vai falar um depois do outro e depois nós vamos para a instalação aqui certo eu fiz um pouquinho diferente eu vim aqui só dei um w peguei o w get né abriu nosso terminal e selecionei aqui a pasta que eu queria então por exemplo vem aqui para download downloads aqui dentro eu baixei né o programa tanto que ele tá aqui já né droid zip é só você dar o w get lá mesmo e dá um enter que ele vai baixar para você o programa depois disso é aqui nesse esse eco aqui é só para testar se o check são tá certo eu não fiz isso só para ver se o arquivo tá corrompido mas enfim eu vim aqui fiz um unzip dele né e já entra na pasta também tá esse comando aqui tá vendo ee cd droid cam quando você fizer ele vai descompactar eu também já tenho descompactado aqui ó droid cam essa é a pastinha certo então também não vou descompactar novamente mas eu vou dar um cd lá então cd droid cam que seria segundo comando e depois para instalar só isso aqui ele tem um script de instalação lá chama install é tá ali verdinho né então sudo ponto barra opa barra install ué cadê o ponto acho que eu apaguei aqui e dá um enter de novo e ele vai instalar para vocês o programa aí de boinha no meu caso não deu erro se daí eu não sei o que fazer na verdade tá ele fala se você quiser se você quiser ter certeza de que tá instalado você pode dar um ls mod aqui fazendo grepe desse desse módulo aqui tá que é o módulo que ele vai usar para fazer a instalação eu também andei estudando sobre como usar câmeras as slr e eles usam esse mesmo v4 l2 loopback a beleza quem quiser usar o som é só vir aqui dá o sudo install traço sound eu fiz mas eu não consegui fazer funcionar tá no pelo menos no abs eu não consegui fazer como funcionasse mas enfim é bom no meu caso eu já tinha o adb instalado já tinha o adb funcionando esse telefone já foi configurado adb para outras coisas por exemplo para fazer esse screen copy funcionar né então pode ser que eu não tive problema com com o adb por esse motivo e se vocês tiverem bom faça um vídeo de screen copy eu vou deixar na descrição do vídeo esse outro vídeo de screen copy para vocês verem lá né que é isso aqui que copia a tela você tem espelha a tela do seu celular no seu computador para você poder usar mexer o próprio celular mesmo de verdade não é uma máquina virtual e enfim é isso aí tá instalado tá pronto e agora para abrir só a gente vem aqui escrever droid cam no terminal e dar um enter aqui para ele abrir essa essa janelinha aqui ó e ele falou que não tá não achou não tem problema é é isso mesmo tá não não precisa se preocupar eu acho porque na verdade eu atualizei o meu kernel eu tive uma atualização de kernel depois que eu estarei esse droid cam e o fato de não ter encontrado nada porque também não tá não coletei o telefone ainda né nós temos que preparar o telefone beleza então não se preocupe muito com isso por enquanto vamos ver se eu realmente vou ter um problema com a atualização do meu kernel se eu tiver vocês podem ver como é que vai ser o debug disso aí né uma resolução desse problema bom para preparar o nosso telefone aqui no Android nós vamos ver aqui na configuração dele tá lá na última opção sobre o telefone a informações de software e se não me engano aqui na versão kernel deixa eu ver não número de compilação exato vocês vão clicar em número de compilação várias vezes se não me engano são 7 até que apareça o modo desenvolvedor no meu caso fala que necessário que já está ativo blá 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 mas ele vai vir um promptzinho aqui embaixo contando para vocês quantas vezes mais é necessário ficar clicando em número de compilação assim até que ative o modo desenvolvedor com o modo desenvolvedor ativado nós vamos voltar para a configuração vai aparecer essa nova opção aqui né opções desenvolvedor e nelas nós temos que fazer duas coisas aqui a primeira é ativar a depuração USB ela tem que estar ativa e a segunda a nós temos que vir aqui embaixo em configuração USB USB padrão tá e nós vamos selecionar transferir imagens beleza se tiver em outro idioma o celular vai estar escrito de outra maneira mas é se não me engano a sigla em inglês que vai aparecer é PTP picture transfer protocol isso mesmo PTP a enfim feito isso obviamente nós temos que instalar aquele aplicativo aplicativo aqui no celular tá então nós vamos vir aqui em droide cam é esse aplicativo que deveria aparecer aqui isso esse aqui tá vendo droide cam wireless webcam e beleza ele tem a versão paga que tem algumas funções a mais eu ainda não usei talvez eu compre para usar e testar e bom deixa com o meu feedback é com lugar para vocês a estarei o aplicativo já fez aqui as configurações agora eu vou abrir aqui o telefone ele fica assim certo a primeira vez que a gente tiver que usar esse aplicativo esse droide cam nós temos que usar no cabo tá e depois nós podemos usar o wi-fi a um comentário que eu vou fazer para vocês eu testei cabo testei wi-fi a no meu caso o cabo funcionou perfeita bem perfeitamente bem foi muito bom mas no no caso da wi-fi é assim ele funciona por alguns segundos muito bem com um leg até muito baixo né sem muito delay e para dá uma travadinha uma congelada de alguns segundos depois volta novamente tá então eu não gostei não achei legal bom eu vou conectar o cabo aqui agora vocês viram que o telefone mostrou que tá é que o conectou o cabo e agora eu vim aqui em connect tá no aplicativo droide cam parece que o aumento de carne realmente deu problema tá então não tem problema vamos fazer um teste aqui ele nos manda fazer um sudo install naquela pasta do droide cam então vamos falar de novo porque pode ter sido essa questão da minha atualização de kernel mas enfim ele vai atualizar mais uma vez é isso pode ser pessoal porque eu tô usando o kernel licorix também tá então pode ter alguma coisa a ver talvez de vocês não aconteça mesmo quando o kernel atualizar eu não sei vamos testar novamente funcionou eu já sei tá funcionando vocês viram lá agora aí a tela do celular né deixa eu tentar deixar pelo menos mais reto um pouquinho porque eu tô deixando a janela aqui para poder mostrar para vocês pelo menos estão me vendo agora né ficou legal beleza tá aí agora tá luciano mas funcionou beleza já que você tá deixando a tela do telefone e da do computador no meu tempo eu tô vendo que funcionou mas eu quero ver isso no computador eu quero né fazer o streaming isso aí enfim a tela do telefone agora eu não vou compartilhar mais vocês viram que ela apaga né é isso para economizar bateria tá é uma feature que eles colocaram para economizar bateria mas o que nós temos que fazer agora no OBS que também vou deixar na descrição do vídeo como os vídeos que eu tenho sobre o OBS mas que para fazer ele funcionar nós temos que vir aqui agora e adicionar agora vocês já estão vendo aí né no meu caso na minha cena de streaming que o celular está ligado para título de curiosidade deixa eu colocar aqui a minha própria webcam para a gente comparar também e eu acho que não é aqui não mas aqui é áudio poxa eu errei a vídeo você não quero HD webcam isso ótimo tá aí deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho e bom é vamos lá para você colocar vocês viram mais ou menos eu fiz rapidinho mas agora eu vou explicar para vocês colocarem né a fonte na dessa bom tanto da própria webcam quanto da dos telefone nós vamos vir aqui escolhe uma cena se não tem ou você quer criar uma cena nova no meu caso eu tenho uma cena de screen recorde só para gravar os vídeos do canal que no caso são os vídeos que vocês não me veem né quando vocês me veem estou gravando com a câmera profissional e no caso eu estou fazendo isso para streaming porque a diferença é que agora eu tenho as webcams me olhando enquanto eu compartilho a tela então eu criei uma cena nova e agora eu vim aqui nas fontes tá vendo então essas duas fontes aqui para adicionar no caso do meu o Debian no caso do meu sistema aqui ele está usando o V4L2 como vocês viram lá eu vou adicionar uma fonte nova aqui vou dar um ok o nome eu posso escolher o que eu quiser então vou colocar aqui aqui por exemplo só teste né nesse caso vou dar um ok e aqui a gente pode escolher entre a HD webcam a webcam do próprio computador se tiver alguma já caso seja notebook no meu caso e aqui a droidcam que é nosso celular eu aconselho não mexendo o resto das coisas embora eu testei esse YV12 aqui emulado eu não vi muita diferença eu vou deixar essa essa fonte mais uma vez aqui eu não sei se ela foi parar não é até S-dash aqui para vocês verem que eu não achei diferença eu não vi muita diferença em nenhuma daquelas opções tá e as duas aí vocês estão vendo que não tem nada então bom já vamos tirar isso daqui se eu tenho certeza e aí está a diferença então essa aqui é minha webcam tá tá de frente para mim esse aqui é o meu celular lembrando nesse caso eu tô usando a câmera frontal nos testes que eu fiz também eu não gostei da câmera traseira me parece que não ficou boa ficou chiado a imagem por mais que a câmera traseira tem uma resolução melhor nesse caso é um S9 Plus são duas câmeras eu não sei qual módulo estaria usando eu não gostei eu preferi a câmera frontal embora eu não adianta porque a tela fica escura depois de um tempo para cronizar a bateria então eu não vejo nada no celular também vou mostrar para vocês aqui agora que o celular tá vendo ele tá aqui com a tela preta né viu tá desligado não tem nada se eu vier aqui desbloquear ele vai ter que apertar no botão o que que é eu tive que desligar e ligar a tela tá vendo ele voltou a aparecer correto então nós também temos algumas opções aqui vou voltar com a parte da tela do celular agora nesse momento bom galerinha é na verdade eu perdi esse pedaço do vídeo então vou remostrar as opções que nós temos aqui a no próprio aplicativo tá deixa eu conectar mais uma vez para vocês verem aqui bom aqui nós temos na nossa imagem novamente como eu estivesse conectado como estava nós temos aqui balanço de branco tá vocês podem escolher que tipo de luz vocês estão usando para gravar isso ajuda muito dependendo da iluminação que vocês usam para travar a exposição eu não eu testei mas eu não consegui ver diferença obviamente não tava mudando minha luminosidade aqui então não creio que faria diferença e esse anti-bending eu não sei o que é também mas eu creio que seja algo correlacionado também a a frequência ou seja se você tiver alguma luz ao redor com uma frequência diferente você sincronizar essa frequência para você não ter problema de imagem né esse botãozinho aqui que está esse circulo na metade serve para desligar a tela para você economizar a bateria tá embora no meu caso está ligado no cabo então está carregando mas seria para alguma configuração wi-fi deixa eu dar um stop ali aqui vocês podem ver que nós temos o ícone da câmera né que seria agora se eu selecionar padrão por exemplo de uma hora conectar a câmera que vai ser usada agora estou usando a câmera traseira tá vocês podem ver que tá meio estranho a imagem né ela tá meio que chiada ela tá meio que esquisita né não tá legal sabe e aí vou dar um stop ele desconecta entre as duas frontais não tem diferença eu não vi diferença tava o primeiro para vocês verem aqui vou clicar em conectar novamente tá aí e a segunda câmera frontal também está aqui agora a segunda câmera frontal conectada e a mesma coisa e no meu telefone no S9 Plus só tem uma câmera frontal então não sei nem porque está selecionando duas ali tá câmera traseira tem duas mas no caso só mostra uma também eu também não entendi muito bem qual é a filosofia desse negócio mas enfim é porque eu perdi o vídeo que refazer então tá aqui o Luciano do futuro Luciano editor para regravar essa parte para vocês mostrar o menu daqui de como inverter as câmeras tá tem que se conectar quando ele tá lá no aplicativozinho e nós temos essas opções aqui também para a gente poder trabalhar beleza e nós podemos encerrar a conexão do próprio celular também é outra coisa no meu caso não adianta eu girar o telefone por exemplo a orientação que eu põe o telefone é importante porque agora a fonte das chamas para baixo embora o telefone é eu girei ele né então não resolve o problema também não resolveu o problema no meu caso não sei se tem algum outro problema aí com sei lá alguma outra coisa né a tela já tá bem escura do celular então tá começando a entrar no modo economia novamente e é isso aí era isso que eu queria mostrar para vocês galera o quão melhor a imagem né se eu colocar aqui por exemplo do lado da minha webcam para a gente poder ver comparar aqui um uma coisa mais parecida o quão melhor a imagem da do celular fica com relação a imagem opa eu quero aumentar da webcam correto é eu pelo menos prefiro eu acho mais natural a cor da minha pele é mais fiel a meu celular do que a própria webcam eu vejo menos é ruído de imagem na no meu celular do que não é webcam e vocês podem ver que ó a deixa eu ver se eu consigo aqui nos dois aqui o delay é existe mas não é grande é pequeno né então existe algum delay sim óbvio mas não é uma coisa que realmente me incomode muito a por meu caso que no meu caso serão eu vou fazer será uma live com tutoriais tirando dúvidas das pessoas não me incomoda e eu acho que é esse aqui não é chover sim eu quero tirar você daqui e tem mais um truque por baixo da manga ainda galera é o seguinte você tem aqui nesses três pontinhos a no aplicativo do lado de cara no cliente aqui deixa eu ver se consigo deixar isso aqui maior um pouco para vocês verem a diferença acontecer não é porque é complicado aquele aplicativo do lado de can agora apareceu é você nós temos a opção de autofocos né então ele focaria mas pelo menos com esse celular aqui eu não tive problema com autofoco porque se eu vier aqui ele foca minha mão rápido tá vendo se eu tirar ele já me foca rápido novamente o autofoco dessa dessa câmera eu não sei como é que funciona se realmente tem como é que é isso mas funciona muito bem ó coloquei meu braço na frente ele focou o braço né então tá vendo que funciona muito bem para mim eu não precisei usar ainda e nós temos o flash não funcionou comigo tá até inclusive porque o flash a gente tá atrás então nesse caso a de usar a câmera frontal não farei diferença mas a de trás não liga o flash eu também não testei se eu posso ligar o flash com o aplicativo porque eu não vou usar isso mas vocês podem testar aí e sim ele tem zoom eu posso usar o teclado também no meu caso aqui eu tenho uma tecla de mais então ele tem um zoom sim você pode dar um certo zoom tá vendo aí e chegar perto e como eu disse para vocês é aonde eu achei que a resolução está muito melhor dá para vocês verem o cabelinho aí tá vendo é uma resolução muito melhor e tirar o zoom também você pode apertar e segurar e ele saiu então é uma coisa que eu achei bem legal esse aplicativo gostei muito né quero compartilhar com vocês isso inclusive nós vamos ter a primeira hora do canal amanhã vou usar isso vou testar para saber como é que vai ser provavelmente eu vou editar esse filme depois da live então já vou ter uma experiência para vocês eu vou deixar para mim inscrito na tela eu faço um edição me filmando depois para falar para vocês se realmente foi bom se foi legal se teve algum defeito que realmente atrapalhasse não sei lá algum problema e etc e tal agora sem fio nós só teríamos que vão dar um stop aqui como vocês já viram que parou agora minha imagem ficou congelada vocês poderão clicar em wi-fi lan por o IP do próprio telefone que eu sei que é esse vou desconectar o cabo agora e conectar novamente e tá aí nós estamos conectados agora via wi-fi tá a primeira vez que eu fiz ele deu aquele problema aquela questão do do lag aparentemente agora ele tá querendo me desmentir igual menino deixa eu mostrar para vocês que tá desligado é a ponta do cabo tá aqui ó tá então ó notebook tá aí ó bonitinho no meu colo é assim que eu tá desligado tá sem fio e incrivelmente dessa vez está ótimo quando eu testei a primeira vez não ficou legal tá não ficou bom porque trabalhava um pouquinho tava uma travada de alguns segundos um um ou dois três segundos e voltava acontecer e voltava ao feed sem problema a resolução eu não vou dar as duas umas para vocês verem que a resolução tá a mesma né então vocês podem ver a mesma qualidade de transmissão não tem tanto delay tá mais ou menos igual cabo se brincar um pouquinho maior não é nada que me incomodaria como eu disse eu não tô fazendo streaming de jogo de nada que é muito ao vivo ou muito muita ação então no meu caso não vai ter problema tô tentando mexer bastante para vocês verem que não tem ghosting também não tem problema de qualidade de imagem na minha opinião óbvio que isso leva em conta o celular óbvio que isso leva em conta o aparelho que você tá usando mas hoje em dia para isso né ainda mais você deixar uma coisa tão pequena na tela por mais que a resolução não seja alta ficaria uma coisa boa mas bom galerinha eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido o vídeo é espero que vocês gostem da live são todos convidados mas infelizmente só vão ver isso depois que a live acontecer mas espero ter ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar as redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha